Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Maringá, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Antônio Borg, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maringá, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo José, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, bom dia a todos, é sempre um prazer conversar com vocês. José Antônio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no começo de junho, o senhor já destacava a previsão grande de perdas em função da falta de chuvas e alertava para o medo de geadas. Essas geadas aconteceram, essas perdas foram ainda maiores aí na região? Exatamente, aconteceu que a gente temia, foram geadas muito fortes, três ou quatro geadas aí atingindo a lavoura de milho, na sua grande maioria em ponto de risco alto, né? Ponto de formação de grão, enchimento de grão, então os prejuízos pela geada foram enormes. Agora a colheita está se encaminhando para o final, como é que tem sido os resultados obtidos por aí? Olha, a colheita já está indo para o seu terço final e agora as lavouras que restam são as lavouras de baixíssima produtividade, muitas delas para a colheita, né? E as produtividades estão realmente, conforme a gente previa, perda na faixa aí de 70, 75% de quebra na safra na nossa região. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa perda, qual que era a expectativa inicial de vocês, esse potencial que tinha essa safra? Olha, além do regional, a gente trabalha assim com uma média de 200 sacas por alqueire, né? E o que a gente vai conseguir, pelas previsões que nós estamos tendo aí, vai ser uma produção na faixa de 50 sacos por alqueire, né? Então ela é realmente uma perda de uns 70, 75% na produtividade. É isso, Antônio. Com esse grande índice de perdas, como é que fica a questão da comercialização, os contratos já firmados? Vai ter muita dificuldade nessa questão de vendas por aí? Com certeza. Os produtores estão tendo muita dificuldade e estão fazendo alguns acertos administrativos aí com as trades, com as cooperativas, com as serialistas, né? No sentido de arrumar uma maneira de não precisar cumprir o contrato com o produto físico e acabando tendo que pagar a multa, pagar o diferencial de preço, né? É isso que tem ocorrido. Além de que, problemas muito sérios com relação à qualidade, né? Muito graves com relação à qualidade. Milho com 30% de avariado, 50% de avariado. Isso desqualifica o produto e também desvaloriza, né? Então, senhor Zé, mesmo... O preço vem quase pela metade. Mesmo aquelas áreas que conseguiram ser colhidas vêm apresentando esse problema agora com a falta de qualidade dos grãos? Se a gente for trabalhar, for imaginar, nós tivemos aí, sei lá, 20% das áreas, talvez até 30%, né? Que tiveram ainda, conseguiram produzir abaixo daquilo que a gente dá expectativa, mas com a qualidade de grão, assim, suportável, né? O outro terço é o terço que é mais com baixíssima qualidade de grão. E agora, na reta final, as lavouras que ainda forem viáveis à colheita, com certeza o produto vai ser de péssima qualidade e baixo padrão e com perda de qualidade muito grande e perda de preço, né? É, senhor Zé, diante de todo esse cenário, para tentar seguir daqui para frente, como é que está o planejamento para a próxima safra de soja 21-22, recebimento de insumos, preparação, como que está o calendário do produtor aí da região? É, a colheita está um pouco atrasada do milho safrinha, isso, em muitas situações, acaba atrasando algumas operações que o produtor teria que fazer, por exemplo, calagem, gessagem, adubação antecipada, a própria... E agora nós estamos com dificuldade de chuva, até hoje tem chovido um pouquinho aqui e tal, mas para fazer as operações de dessecação também ainda até ontem não tínhamos condições de fazer essas aplicações, então estamos na expectativa, se a chuva se normalizar, o produtor é muito eficiente, muito rápido, então consegue atualizar as operações aí, né? Mas a expectativa é essa, nós estamos com uma expectativa de produção normal, preocupadíssimos com o curso de produção, que subiu absurdamente, e o produtor vive sempre nessa gangorra, nessa apreensão de como será o próximo safra. Qual que é a expectativa de vocês para a data de início de plantio? Vai ser possível plantar mais cedo para evitar esse problema de atraso? Se houver chuvas, dar uma normalizada nas chuvas, o plantio a partir do dia 15 do próximo mês já começa, né? E o forte do plantio realmente é em outubro. Então, se as condições climáticas se normalizarem, dá para se fazer um plantio na melhor janela possível para a soja ainda. Seu José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É, só para te dizer que aqui em Maringá hoje, para todos em Maringá hoje, amanheceu chuva escando e tal, mas a chuva é muito pouca ainda, a água é muito pouca, deve ter dado aí dois, três, quatro minutos, né? O que é muito pouco. Dá uma normalizada no problema de fogo, que nós estávamos vivendo aqui, uma apreensão muito grande com relação a fogos de incêndio, né? Causaram prejuízos a muitos produtores, prejuízos com relação às lavouras que não tinham sido colidas, e agora os prejuízos com relação a... Quando queima a palhada, como queima as APPs, é aquele prejuízo que ninguém quer, né? Que ninguém gostaria de estar passando. Mas a chuva de ontem, de hoje, já esses poucos milímetros, já deu uma amenizada com relação a incêndio. Mas para molhar solo, para restabelecer umidade, ainda é muito pouca. Mas muito obrigado e bom dia a todos. Zé, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, para a gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja em Maringá. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Esse, o José Antônio Borgue, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maringá, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho. José Antônio destacando para a gente que, além de toda aquela dificuldade com atraso no plantio e falta de chuvas que a gente já tinha discutido, aqui no Realidades da Safra, lá no começo de junho, região de Maringá passou por três ou quatro ocorrências de geadas muito fortes, que prejudicaram ainda mais as expectativas de produtividade para essa safra. Com isso, essas atividades de colheita que vão entrando no seu terço final, vão apresentando médias de produtividade entre 70% e 75% a menos daquilo que era esperado inicialmente. Inclusive, essas últimas áreas são as piores áreas lá da região. Muitas dessas lavouras que ainda restam em campo não vão nem compensar ser colhidas, conforme o presidente do sindicato destacou aqui para a gente. José Antônio também apontando que, diante desse cenário, muita dificuldade para o produtor com relação ao mercado, negócios fechados antecipadamente. Esse vem sendo um momento de negociações do produtor, tendo que procurar a sua trader, a sua cooperativa, para tentar renegociar esse contrato e evitar pagamento de multas também. Postergar essa entrega do produto físico, o produtor tendo que fazer essa atividade individualmente, renegociar contrato por contrato, para tentar amenizar um pouco essa situação tão drástica, com perdas tão grandes para essa segunda safra de milho. Em meio a tudo isso, planejamento para aproximar a safra de soja em andamento. O senhor José destacando que tanto o atraso com a colheita, como as condições climáticas com falta de chuvas, vem dificultando um pouquinho esses preparativos, esses manejos de solo, dessecação, aplicação de gesso, de calagem. Então o produtor esperando que a chuva se normalize, a colheita termine para avançar com essas atividades. E a expectativa, a esperança do produtor de conseguir iniciar o plantio da próxima safra de soja 21-22. Já no próximo dia 15 de setembro, ganhar força esse plantio durante o mês de outubro, para evitar justamente toda essa questão de atrasos que a gente teve no último ano, no último ciclo para a soja, que refletiu tanto na segunda safra de milho desse ano. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, continue ligado, que daqui a pouquinho tem mais programação para você. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.